Fala aí, Bolt Hunter, Airdropeiro, você meu amigo que me assiste, eu tenho excelentes notícias pra você. Tapa no like aqui. Quem fez o Airdrop da OneCoin? Quem que fez? Levanta a mão aí. Comenta aqui na descrição. Quem fez? Está na lista lá, meus amigos. Na lista de tarefas de vocês. Homework, mês de junho. Tô dando uma olhadinha aqui e vi que dia 1º do 11 acaba a ICO deles. E eles conseguiram atingir o softcap deles. Eu fico feliz por duas razões. Uma, que é um projeto humanitário excelente. Excelente. Se você não conhece, eu recomendo que você entre no site e estude. Leia o whitepaper, leia a proposta deles e aí você vai ter uma ideia de quanto eles vão crescer. A ideia deles é o seguinte. É trazer um token humanizado, vamos dizer assim. As grandes empresas fazem doações. E essas doações, nessa hora de fazer a doação, que é a parte difícil. Existe todo um processo. E a OneCoin vai facilitar isso. Ela já tem algumas empresas que estão interessadas, como a Maison, Booking. Só Empresa Top. Pessoal, tem noção de como vai crescer isso aqui? Eles já estão falando aqui, que a pré-venda foi um sucesso. Eles vão ter um programa de recompra por duas vezes o preço de quem comprou na pré-venda. Olha só para você ter uma ideia. Só Empresa Top. Só Negócio Gigante. E aqui eles estão falando do tamanho desse mercado. É um mercado de 750 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso é três vezes o mercado atual de criptomoedas, que é 220 bilhões. Muito dinheiro, né? O problema todo é gerado na falta de confiança. Então, eles vão trazer com que se tenha mais confiança entre o doador e quem recebe, quem aplica e tudo mais. Com o sistema de proof, de provas. Bacana, né? É, eu achei demais também. Resolvi fazer esse vídeo para vocês, a venda simbólica deles aqui. Eu estou participando do bounty deles também. Então, só a visualização me ajuda. Recomendo que você faça também. Dia 1 do 11, acaba. Então, dá tempo ainda. Nós temos todo esse mês de outubro. Aqui eles estão fazendo o planejamento estratégico deles, né? Se eles conseguirem o capital, o hard cap, que é 26 milhões de dólares, tudo o que eles vão fazer. Vou falar para vocês, se eles conseguirem o hard cap, quem está investindo o seu tempo nesse token vai ganhar muito dinheiro. Olha, já arrecadaram 5 milhões e 600, é dinheiro para caramba, né? 5 milhões e 600 mil dólares. É dinheiro para caramba. Essa é a equipe de consultores deles. E aqui é para você se manter atualizado. Vai participar do projeto? Coloca seu e-mail. Por quê? Para você ficar atualizado. Fez o airdrop? Coloca seu e-mail. Para quê? Toda hora que ele acabou a ICO, aí 30 dias depois a gente recebe o airdrop. Então você vai ficar atualizado, tá bom? Não se esqueça, o airdrop já acabou. Mas tem as campanhas de bounty no Bitcoin e tal, que caso você queira participar, é só me chamar no WhatsApp Inbox. Eu te passo o link para você participar, tá bom? Qualquer dúvida, fale aqui na descrição, tá certo? Tente falar só sobre o tema da OneCoin, porque esse vídeo é uma campanha de bounty. É uma campanha de bounty que eu estou fazendo para eles, tá? E aí, fica chato. Tá bom? Vocês entenderam. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Dá um tapa no like, senta o botão no joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos que vamos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.